Agora mesmo eu lembrei de você. Eu vi uma vaca gorda, velha, desdentada, com as tetas caídas, puxando uma carroça. Sabe o que ela carregava? Um diamante. Um diamante lindo como você. Ele era lindo, precioso, como a nossa amizade. E eu tô passando pra dizer que eu adoro você. Você achou que você era a vaca, né?